Fala galera que acompanha o canal bom dia a todos vocês boa tarde boa noite não sei que horas vocês vão estar acompanhando esse vídeo né então bom dia boa tarde boa noite para vocês e agora são exatamente seis e vinte da manhã a gente tá indo ali no Tietê na rodoviária do Tietê pra tô indo buscar minha sogra que tá vindo lá da Bahia pra passar o final de ano aí comigo e com a minha esposa a gente vai aproveitar e gravar um conteúdo Zinho para o canal e aí vou levando vocês aqui na carona e se você não foi inscrito ainda já clica aí embaixo já se inscreve e já deixa o joinha no conteúdo e vamos que vamos por aqui estamos aqui na Zona Sul de São Paulo mais exatamente na Vila Guarandir daqui a pouco a gente já acessa a Bandeirantes e é isso aí pessoal hoje tá tendo mini encontro né do do grupo terapia aí lá no no Rancho da Comunha aí por esse motivo não consegui dar uma não vou conseguir dar uma passada lá acho que o Fábio Fábio Gomes vai até perguntou pra mim o Almi também perguntou se eu ia eu falei pra ele que não ia conseguir por conta que ia buscar minha sogra e aí fica com a próxima aí é mas quem vai lá bom encontro lá o pessoal Oi e aí a gente vai e seguindo por aqui e para galera que tá viajando aí né tem bastante as pessoas viajando agora no final de ano pessoal da preferência por essa data comemorativa né você data comemorativa né para passar aí com a família e aí tem bastante gente aí na estrada tem gente que já chegou no e no destino aí a gente fica só de de carona no vídeo da galera e eu agora só em outubro do ano que vem tá viajado por enquanto a gente fica postando os vídeos né tem bastante vídeo ainda da viagem depois ainda tem umas viagens que eu não postei ainda a gente tá postando aí e vocês irem acompanhando aí os conteúdos aí da nossa viagem então a gente tá indo lá porque faz tempo que eu não tô pra aqueles lagos vão acompanhando a gente aí e vamos ver se a gente faz um bate papo legal daqui até lá geralmente essa área aqui pessoal a gente tem bastante trânsito na semana tem bastante trânsito na semana a gente precisa andar por aqui em dia de semana é bem complicado aqui na na Avenida dos Bandeirantes pra voltar pra voltar também é um prontos com a bola eu acredito que não não tem a trânsito hoje domingo geralmente é tranquilo mas a gente também pega trânsito de domingo não tá sujeito a isso mas por enquanto aqui tá bem bem tranquilo aqui do lado direito do lado esquerdo do outro lado da Bandeira tem um um PA aí aqui para os ônibus da Cometa para o pessoal fazer aquele café da manhã enquanto não termina a viagem vai sair aqui da Bandeirantes daqui a pouco vai pegar a mureira de Guimarães vai pegar a mureira de Guimarães vamos pegar a minha casa aqui vamos pegar a minha casa vamos pegar a minha casa E aí abastecei e esqueci a carteira pessoal, ainda vem pulando. A gente tá hoje no Cosinha né, o combustível que tem aqui dá pra ir e voltar tranquilo. São 17km pra ir e 17km pra voltar. O combustível é pra ir de boa, então passa do lado do aeroporto por Goiás agora. A gente vai entrar aqui a direita pra pegar a Moreira Guimarães. E sentido 23 de maio. Aqui também tá livre. Domingão, tudo fechado. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Aqui a 23 está livre também. Não tem trânsito aparente nenhum. Quando está assim livre de trânsito a gente chega em um lugar bem rápido. Então você vai no... Esse... Trajeto para fazer mesmo, 17 km, né? Do ponto inicial até o final. É... Com trânsito, né? Ele levaria aí em média mais ou menos uma hora e meia. Ou uma hora. E aqui a gente está fazendo em menos de 30 minutos. Está dando 15 minutos agora para onde eu estou aqui. A gente está... Aqui na... Proximidade do... Parque Virapuera. Quase no centro já. E aí... Restando aí... O 9,7 km. Para chegar lá no QT. Então se fosse em dia de semana... A gente ia gastar aí em média de uma hora e meia. Para fazer esse... Esse trajeto aí. Essa 23 aqui também é terrível o motor. É dia de semana. Pega muito trânsito. Para esse lado aqui o tempo parece que já está bem fechado, ó. Já até esfriou. Verem que lá de trás estava um solzinho. Então eu acho que daqui a pouco começa a chover por aqui. E a gente vai andando aqui em São Paulo, pessoal. A gente vai vendo muita construção ativa aí de... De prédios, né? De condomínios aí. A gente está passando lá de um agora. Essa área de... De condomínios aqui em São Paulo está... Crescendo bastante. Sinto mais seguro, né? Em andar... E morar em condomínio. A galera aqui está meio apressada. E aí as construidoras estão... Comprando aí... Várias casas aí. Tem casa... Tem construção aí... A tetônica... Bem antiga. E aí o pessoal acaba... Oferecendo... Uma grana boa. E aí o dono acaba não resistindo e vende. Mas são casas boas construídas aí... Há... Há mais de 40, 50 anos. Mas infelizmente... Estão dando espaço aí... Para a construção dos condomínios. Em... Em 30 anos... São Paulo quase não vai ter casa mais. Mas... O condomínio está dominando aí. O condomínio está dominando aí. Com isso que calculou a rota aqui. Eu acredito que aí... Pra frente... Tem um pouco de trânsito. Deve ter acontecido alguma coisa. Agora... Tá passando embaixo do viaduto Brigadeiro Luiz Antônio agora Subindo ali, né? É a Brigadeira São Paulo aí, conhece E realmente a galera tá com muita pressa hoje, ó O taxista ali quase que batia na parte de contenção aqui Pra conseguir passar mais rápido Pleno domingo, dia de lazer, né? O pessoal parece que quer se matar no trânsito aí Andando a velocidade que não precisava Tá passando no túnel Tom Jubim agora Na verdade não Isso aqui é o João Paulo II O Jubim é o próximo E aí Tchau, tchau. 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 Seguindo reto aqui, ó, acessa a zona norte da cidade e a BR-116 do Rio Grande. A gente vai entrar aqui à próxima direita de novo. Tchau. 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 Aqui é uma rua que tem saída de ônibus, que vai para o nordeste aí, tem três ônibus ali, já em ponto de saída. E aí a gente vai pegar aqui à direita agora para acessar a Cruzeiro do Sul. E aí chegando na Cruzeiro do Sul já chega ali no Tietê. E aí E aí E mesmo se tratando de um domingo ainda, pessoal, a gente vê que ainda tem movimento, né? Nunca em trânsito, mas tem movimento aqui na região central de São Paulo. Muita gente ainda trabalhando, né? Principalmente quem trabalha aí com aplicativos. Faz corrida aí, né? Então ainda tem bastante movimento de carros aí nas pessoas que estão indo aí. Tirar o AZ também, né? Então mesmo assim ainda fica bastante calo lá. E a gente tá chegando aqui. Aqui é a estrada. Eu vou entrar aqui, na verdade Eu não falei pra você Eu achei que você estava falando lá atrás Bom pessoal, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui Eu agradeço a todos vocês aí Que acompanham o vídeo até agora Deixa o seu joinha Deixa o seu comentário aí no vídeo Pra ajudar a gente Tamo junto, até o próximo vídeo Fui! Fui!